Gisele, Gisele, é porque ele viu quando eu comprei o presente e ele pegou É teu, é teu, é porque ele é quem segurou quando eu comprei Ele reconheceu na hora o presente, ó Cosa do cavalo Baby Baby Wow Não, é porque quando compramos na loja Eu dei pra ele seguirá pra procurar os outros Ah, não, ele reconheceu Eu prometo que vou dar uma marca Será nada Wow E era porque na cozinha que eu cozinhava, ela ia comer, ok? Eu andava dormindo, eu andava dormindo, eu andava dormindo, não? Pai que te aiude, pai que te aiude, me aiuda, Gisele, vem, vem Ele ainda me ajudava a tirar a marca Eu não tinha me perguntado, eu passei naquele espaço, eu cheguei lá fora Ele ainda me ajudava a tirar a marca Viu como ele é, Juliana? Obrigado.